Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história do Eldorado, o misterioso herói hispânico introduzido no desenho dos Super Amigos. O Eldorado surgiu na sexta temporada do desenho dos Super Amigos, no episódio A Múmia Alienígena. Mas, o personagem só entraia para a cronologia oficial da DC nos quadrinhos em 2017, anos mais tarde. Na revista, DC Mais Procurados é o Diablo e Amanda Waller, nº 5 e 6. A história do Eldorado começa com o problema dos heróis da Liga da Justiça. Criados por Gardner Fox em The Brave and the Bold, nº 28, a equipe era formada por um grupo de heróis brancos. Com o passar do tempo, isso se mostrou como um grande problema, e a DC Comics passou a perceber que tinha vários heróis, mas não tinha tanta diversidade. Isso serviria de motor para que novos heróis acabassem surgindo, como Jon Stewart, o Lanterna Verde e o herói elétrico, Raio Negro. Esses personagens alavancaram muito mais as vendas da editora, fazendo um enorme sucesso. Logo, a DC Comics percebeu uma relação básica. Quanto maior fosse a diversidade em seus heróis, mais eles fariam sucesso. E como estamos falando de uma empresa, sim, o fator dinheiro faz uma grande diferença. Por isso, quando a DC Comics firmou contrato com o tradicional estúdio Hanna-Barbera para a produção de um desenho animado da Liga da Justiça, os dois entraram em consenso de inserir personagens diversificados para que sua animação fizesse sucesso em todo o mundo. Assim, surgiram os heróis Chef Apache, um nativo americano, o samurai, um herói oriental, e até o vulcão negro, um herói afro-americano inspirado no raio negro, que na época estava enfrentando problemas judiciais. Os personagens fizeram um enorme sucesso entre as crianças, e assim, a DC decidiu introduzir mais um herói, dessa vez, um dos primeiros personagens hispânicos, o poderoso Eldorado. Esse nosso herói estreou no segundo episódio da sexta temporada do desenho dos Super Amigos, na terceira parte do episódio, chamada A Múmia Alienígena, de 1981. Após essa história, o herói ajudaria outras vezes os Super Amigos, mas somente seria convidado em definitivo para se tornar um membro da equipe três anos mais tarde, em 1984, se mostrando um membro de valor, ajudando até mesmo a liga de ter um poderoso tirânico de Apokolips, Darkseid, conforme é mostrado no episódio Golden Trapped Darkseid, no qual frustrou os planos do vilão em obter a poderosa Kriptonita Dourada. Embora no desenho dos Super Amigos, o Eldorado fosse um personagem super relevante para as histórias, ele não existia nos quadrinhos, e nem mesmo foi criado uma versão para o personagem, em virtude do seu sucesso no desenho, fórmula que seria usada no futuro para a Arlequina, personagem criada originalmente para a série animada do Batman, e para a Lady Vagalume, criada em virtude do sucesso da personagem Vagalume na série Gotham. O pior é que até tivemos um vilão chamado Eldorado, que acabou surgindo nos quadrinhos da DC Comics em DC Comics Presentes nº 46, de 1982, que, assim como nosso herói de hoje, tinha o poder de criar animais holográficos. Entretanto, os dois personagens são completamente diferentes. Esse poderoso oponente pretende ressuscitar um mago falecido para que, com seu poder, pudesse dominar o mundo. Felizmente, seus planos seriam facilmente frustrados pelo Superman, que conseguiria impedi-lo com extrema facilidade. Porém, quando o universo da DC Comics foi reformulado, na nova série DC Rebirth, vários personagens e conceitos foram reintroduzidos. Sendo assim, nessa nova realidade, o Eldorado seria finalmente introduzido a cronologia oficial da DC Comics, aparecendo na revista DC Mais Procurados é o Diablo e Amanda Waller, nº 5, de 2017. Na trama, Eldorado é o comandante da equipe Justiça, um grupo de heróis do México que lutam contra os maiores inimigos que possam ameaçar o seu país. E essa equipe era formada pelos heróis I-Man, pela heroína Akrata e pelo herói El Muerto. Juntos, eles estavam atrás do misterioso e poderoso meta-humano Xolotot, destinado a levá-lo de volta para seu país, para que respondesse perante as autoridades. Isso colocou a equipe Justiça em um confronto direto contra o El Diablo e contra a equipe de vilões Força-Tarefa Y. Depois dessa aventura, o Eldorado também apareceria no futuro como um membro da Liga da Justiça, conforme mostrado no quadrinho Super Gêmeos Vol. 1, Número 1 e Número 6, sendo um dos membros da equipe que luta contra as forças do mal. Sendo um dos personagens mais poderosos da DC Comics, o Eldorado sempre foi deixado de lado pela editora e somente resgatado do limbo recentemente. Por isso, em 40 anos desde a sua criação, ainda não sabemos qual a sua verdadeira história de origem e nem qual seria a fonte de seus poderes. Seria o traje ou ele seria uma espécie de habilidade natural do herói, com ele sendo o renascimento de um espírito asteca. Ainda assim, o Eldorado é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, possuindo dezenas de habilidades, como o poder de ficar invisível, capacidade de voo, poder se teletransportar usando a sua capa, telepatia, capacidade de criar ilusões holográficas, visão de calor, na qual ele soltava rajadas oculares, e por fim, super força, fazendo com que o herói fosse inclusive capaz de lutar de igual para igual contra Kalibak, o filho do tirânico Darkseid. Aparecendo em algumas mídias, o Eldorado faz uma pequena aparição no filme animado Batman Lego de 2017. Além disso, ele também está presente no desenho Super Amigos da Hanna-Barbera, aparecendo por cerca de 10 episódios. Por fim, o herói também está presente na animação Justiça Jovem, onde finalmente seu nome verdadeiro seria revelado. Eduardo Dourado Júnior, filho de um cientista que seria usado por experimentos pela raça alienígena Rich, que despertaria o seu metagene, concedendo a habilidade de se teletransportar. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando a história de um dos personagens mais misteriosos e obscuros da DC Comics. Mas e você? Você também é um fã do El Dourado e acha ele um dos personagens mais incríveis criados pela editora? Eu também acho. E se você gostou desse vídeo, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like e venha fazer parte dos nossos jovens heróis. Nos vemos na próxima e um dupla H pra você. RISCARA PLACH! Eu já fiz um vídeo contando a história completa do El Diablo, Chato Santana, e também fiz um vídeo contando a origem do Vulcão Negro, a cópia criada da DC, do herói Raio Negro, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. RISCARA PLACH! RISCARA PLACH! RISCARA PLACH! RISCARA!